Um corte de energia que durou horas atingiu os Balcãs na sexta-feira, causando engarrafamentos no trânsito e o encerramento de várias empresas. O fenómeno vem na sequência da vaga de calor que sobrecarregou a rede elétrica. As autoridades croatas responsabilizaram as infraestruturas entre a Grécia e a Albânia pelos apagões. A empresa pública de eletricidade da Bósnia declarou que o corte de energia foi causado por problemas numa linha de distribuição regional. Já as autoridades montenegrinas afirmaram que o aumento do consumo de ar condicionado esteve na origem dos cortes de energia. Não é possível e não é necessário que o aumento se tornou de um ponto de vista do gás do que foi um grande ataque na distributivo. Deve ter que ser cuidado e agradecer a grácia por um pouco de trânsito sobre os situações de avari, que são os habitantes que se ocorrem não tão cedo, claro, no sistema eletronegético, mas algo que nunca se pode excluir. O colapso da infraestrutura energética impõe medidas de segurança de emergência em toda a região. Montenegro, Croácia, Bósnia e Albânia partilham a costa do mar Adriático, estando as suas redes elétricas interligadas desde 1990. Música Música Música